Capítulo 6 A Francesa e o Gigante Macunaíma queria erguer um papiri pros três morarem, porém jamais que papiri se acabava. Os puxirões goravam sempre porque Giguê passava o dia dormindo e Manap bebendo café. O herói teve raiva, pegou numa colher, virou-a num bichinho e falou Agora você fica sovertida no pó de café. Quando o Mano Manap vier beber, morda a língua dele. Então, pegando num cabeceiro de algodão, virou-o numa taturana branca e falou Agora você fica sovertida na maqueira. Quando o Mano Giguê vier dormir, chupe o sangue dele. Manap já vinha entrando na pensão para beber café outra vez. O bichinho picou a língua dele. Ai! Manap fez. Macunaíma, bem sonso, falou Está doendo, mano. Quando o bichinho me pica, não dói, não. Manap teve raiva, atirou o bichinho muito pra longe, falando Sai, praga! Então, Giguê entrou na pensão para tirar um corte. O Maranduvar, branquinho, tanto chupou o sangue dele que até virou rosado. Ai! Que Giguê gritou. E Macunaíma Está doendo, mano. Ora, veja só. Quando taturana me chupa, até gosto. Giguê teve raiva e atirou a taturana longe, falando Sai, praga! E então os três manos foram continuar a construção do papiri. Manap e Giguê ficaram de um lado, e Macunaíma do outro pegava os tijolos que os manos atiravam. Manap e Giguê estavam tiriricas e desejando se vingar do mano. O herói não maliciava nada. Vai! Giguê pegou num tijolo. Porém, pra não machucar muito, virou-o numa bola de couro duríssima. Passou a bola pra Manap, que estava mais na frente. E Manap, com um pontapé, mandou ela bater em Macunaíma. E esborrachou todo o nariz do herói. Ui! Que o herói fez. Os manos bem sonsos gritaram. Uai! Está doendo, mano? Pois quando bola bate na gente, nem não dói. Macunaíma teve raiva e, atirando a bola com o pé bem pra longe, falou. Sai, peste! Veio onde estavam os manos. Não faço mais pra pirir. Pronto! E virou tijolos, pedras, telhas, ferragens numa nuvem de sás, que tomou São Paulo por três dias. O bichinho caiu em Campinas. A taturana caiu por aí. A bola caiu no campo. E foi assim que Manap inventou o bicho do café, Jigue a largarta rosa e Macunaíma o futebol. Três pragas. No outro dia, com o pensamento sempre namarvada, o herói percebeu que Xetrara mesmo de uma vez e nunca mais que podia aparecer na Rua Maranhão, porque agora Venceslau Pietro Pietra já o conhecia bem. Imaginou e ali pelas quinze horas teve uma ideia. Resolveu enganar o gigante. Enfiou o membi na goela, virou o jigue na máquina telefone e telefonou pra Venceslau Pietro Pietra, que uma francesa queria falar com ele a respeito da máquina negócios. O outro secundou que sim e que viesse a guarinha já, porque a velha Sayussi tinha saído com as duas filhas e podiam negociar mais folgado. Então, Macunaíma emprestou da patroa da pensão uns pares de bonitezas. A máquina ruge, a máquina meia de seda, a máquina combinação com cheiro de cascas a caca, a máquina cinta aromada com capim cheiroso, a máquina decolete, úmida e patchouli, a máquina mitênis, todas essas bonitezas. Dependurou dois mangarás nos peitos e se vestiu assim. Pra completar ainda, barreou com azul de pau campeche, os olhinhos de piá que se tornaram lânguidos. Era tanta coisa que ficou pesado, mas virou numa francesa tão linda que se defumou com jurema e alfinetou um raminho de pinhão paraguaio no patriotismo pra evitar quebranto. E foi no palácio de Venceslau Pietro Pietra. E Venceslau Pietro Pietra era o gigante Piaimã, comedor de gente. Saindo da pensão, Macunaíma topou com um beija-flor com um rabo de tesoura. Não gostou da caguira não e pensou abandonar o rendezvous, porém, como promessa e dívida, fez um esconjuro e seguiu. Lá chegado, encontrou o gigante no portão, esperando. Depois de muitos salamaleques, Piaimã tirou os carrapatos da francesa e levou-a para uma alcova lindíssima com esteios de acaricuara e tesouras de Itaúba. O assoalho era um xadrez de munirapiranga e palcetim. A alcova estava mobiliada com as famosas redes brancas do Maranhão. Bem no centro, havia uma mesa de jacarandá esculpido, arranjada com louça branco encarnada de breves e cerâmica de Belém, disposta sobre uma toalha de rendas tecidas com fibra de bananeira. Numas bacias enormes, originárias das cavernas do rio Kunani, fumegava tacacá com tucupi, sopa feita com um paulista vindo dos frigoríficos da Continental, uma jacarezada e polenta. Os vinhos eram um puro de Ica, subidor, vindo de Iquitos, um porto imitação de Minas, uma caissuma de 80 anos, champanha de São Paulo, bem gelada, e um extrato de genipapo famanado e ruim como três dias de chuva. E ainda havia dispostos, com arte enfeitadeira e muitos recortados de papel, os esplêndidos bombons falque e biscoitos do Rio Grande, empilhados em cuias de um preto brilhante de Kumaté, com desenhos esculpidos a canivete, provindas de Monte Alegre.